Última semana no Red Dead Online, últimas oportunidades para vocês completarem alguns objetivos para ganharem algumas recompensas. Bem manos, hoje é dia 31 de outubro e esta semana vai de 31 a dia 6 de outubro e é a última semana do mês até chegar a próxima atualização mensal no Red Dead. Bem, então o que é que temos para esta semana e também para completarem o mês, caso vocês ainda não tenham feito. Para começar manos, temos então aqui o regresso do passe de Halloween, de Halloween Pass. Bem, quem não comprou custa 15 barras de ouro, são 15 lb, tem vários itens, quem não comprou manos, vocês podem comprar e o XP que foram ganhando durante este tempo vai ser acumulado e vocês vão conseguir adquirir os itens que só são desbloqueados, caso vocês comprem, há aqui itens que são grátis, mesmo que vocês não comprem o passe, vocês vão ganhá-los e há outros que só ganham caso gastem as 15 barras de ouro. E caso queiram ganhar então um chapéu paladino preto e vermelho e a jaqueta de caçador vermelha, vocês têm que entrar no Red Dead Online. Se ainda não entraram, entram aí no jogo para desbloquear então, ou para adquirir ou ganhar o chapéu paladino preto e vermelho e a jaqueta caçador vermelho. Esta semana está a 3x dinheiro, XP e ouro. A série em destaque, a série em destaque de hoje, ou desta semana, que vai de 31 a 6 de outubro, é o modo na calada da noite. Lembrando que estes modos só estão disponíveis durante o Halloween, mas depois vão desaparecer. Quem ainda não jogou, o que és para montar, é esta altura perfeita. Esta também é a última semana em que as coleções estão a valer duas vezes dinheiro e XP, mas se vocês têm coleções, façam o favor de vender. Eu por acaso neste momento não tenho nenhuma coleção completa, mas vale bem a pena vocês conseguirem completar aí as coleções e venderem durante esta semana. Bem, e para quem quer ganhar ouro também com o colecionador, esta semana, vocês indo aqui a progresso, vão a prémios e vão aqui à parte do colecionador. Agora, vocês se completarem algum prémio, que dê para reiniciar, vocês ao reiniciarem ganham 0.4 pepitas de ouro, ou 0.40 pepitas de ouro. É, durante este mês, até dia 6 de outubro, está a dar o triplo, o que significa que está a dar 1 barra e 20 pepitas de ouro. O que é bem bom, por reiniciarem estes prémios. Vocês completam estes prémios por vender coleções completas e também por apanhar ou encontrar itens colecionáveis. Por isso, sempre conseguirem reiniciar ou reiniciar estes prémios, vocês vão ganhar 1 barra, 0.20 pepitas de ouro, mano. O que é bem bom, está a triplicar, vale a pena. Confiram aí se já tem alguma completa e clicam no quadrado para recomeçar o prémio. Caso ainda não tenham participado em algum evento de modo livre de colecionador, são eles o ovo de condor e também o achado não é roubado. Até dia 6 de outubro, também está a dar 3 vezes dinheiro e 3 vezes XP nesses eventos. E são eventos bem tops, mano. Onde é só apanhar coleções, o ovo de condor também é muito bom, caso consigam apanhá-lo. Bem, durante esta semana, vocês têm também os desafios diários. Vocês têm que conseguir uma sequência de 4 dias. Por isso, vá de hoje, 30 de outubro a 6 de outubro, têm mais que tempo. Vocês têm que ter uma sequência de 4 dias, porém, esses 4 dias, vocês têm que fazer pelo menos um desafio diário de colecionador, mano. Eu, por acaso, não consegui, eu estava a tentar fazer essa sequência de 4 dias. Cheguei às 3, depois esqueci, me reiniciou, whatever, mas vou tentar aí nesta semana completar. Caso hoje, temos até um desafio bem tranquilo, que é só ir vender itens colecionáveis à Madame Nazar. É chegar a hora dela, cliquei a vender, aí vendam 4 itens quaisquer, uns que vocês tenham a mês, por exemplo, tenham muitos. Ora bem, 4 itens, ou um desafio diário, aliás, não era 4, era 3, eu acho que eu teve um dia 4. Um dia está completo, Marcos, isto conta como já a começarmos a nossa sequência. Um dia já está feito, amanhã eu teria que fazer mais um desafio de colecionador, depois de amanhã igual, e depois, depois de amanhã igual. E esses 4 dias, para quê? Para receberem um desconto de 30% em um item do colecionador, estabelecido ou distinto. E ao coletar 4 itens por semana, vocês vão ter uma recompensa. A recompensa de 31 de Outubro a 6 de Novembro, são as luvas Elsby Laranja. E pronto, mano, este é o vídeo desta semana de Red Dead, mano, última semana para vocês completarem aqui todos os objetivos. Então, a gente vê-se na próxima semana para a atualização mensal, espero que seja top, mano, você. E fique bem, beijinhos da prima, sala focutosa, fique bem, fui.